Eu me perigo a formação aqui numa tarde maravilhosa na Cidade da Exato, um despertado da primavera, o Chaves Miller, depois de você ter feito o que eu sinto incrível em se meu apartamento falasse. O Chaves é um grande amigo, eu acho que o diretor que eu mais repeti de trabalhar junto foi Sweet Charity, Rock All Show, e se meu apartamento falasse. E é uma delícia ver esse espetáculo, é muito bom, a gente como ator fica muito feliz de ver um espetáculo de tamanha delicadeza feito com jovens tão talentosos. Isso deixa a gente muito feliz, eu tô muito feliz, eu tô preenchido realmente de ver que tem tanta gente boa, a Mariana que trabalhou com a gente, o Yasmin, o Diego Montez, tem uma garota do seu filho dela, mas ela tem 14 anos, ela tá absolutamente pronta, uma estrela, e eu fiquei muito feliz, é lindo o espetáculo. Eu espero uma montagem agora, né, que vai ter, né? Estamos esperando aí a montagem, e aí eu vou ver de novo. E teve inclusive muitas crianças, estava lá, chegou a... Pois é, pois é, uma coisa linda, né? Imagina, criança, eu não consegui ver, mas foi muito bonito, foi muito emocionante também. Fala um pouquinho da tua personagem na novela Órfãos da Terra. Pois é, tô ali me divertindo, fazendo o Abner, ao lado de grandes atores, Lissete Bruno, Osmar Prado, Flávio Mugliatti, e aí tem Luana Martal, tô de novo fazendo o Paralmante com a Luana Martal, incrível, uma atriz que eu admiro. A Verônica de Bom, que eu conheci agora, o Mohamed Arfouch também, que eu já conhecia, claro, mas eu tenho a chance de trabalhar com ele pela primeira vez. E tá muito divertido, eu acho que tem muita história ainda, tem meia novela ainda, né, então... Acaba que esse núcleo está numa grande família, né, dentro da... Pois é, pois é, e vão ter aí tramas novas nesse núcleo, o pessoal chama de núcleo cômico, né, mas teremos muitas tramas difíceis agora, daqui pra frente. Cada vez mais sucesso, né, Marcelo? Obrigado, meu querido, obrigado aí pelo carinho.